Não vale ultrapassar a linha valendo 10 reais Isso, pra ligar as bolas de sinuca 1 com 1, 3 com 3 e 5 com 5 Pra ligar as bolas de sinuca valendo uns 10 reais Isso, 3 com 3, falta só a bola 5 Falta só a bola de número 5 Será que ela vai ganhar, hein? Não vale ultrapassar a linha, errou Raniele Valendo 10 reais, Raniele Tá aqui tudo de nota de 2, trocadinho Pra ligar as bolas de sinuca 3 com 3 5 com 5 Falta só a bola de número 1 Errou Não vale ultrapassar a linha, Raniele Julinha Vai, Julinha, sua vez Mostra que tu sabe Valendo 10 reais Já trocadinho, vou pra você comprar de pipoca Pra ligar as bolas de sinuca Lá ele Vai 1 com 1 1 com 1 Bora, bora Eperrou aí, foi 3 com 3 Falta só a 5 pra você garantir 10 reais Falta só a 5 Bora, bora, bora 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 E... Errou Não vale ultrapassar a linha, Raniele 1 com 1 1 com 1 3 com 3 Falta só a 5 E... E... Errou Não vale ultrapassar a linha, Julinha Mas não ultrapassa, não Ultrapassou, Julinha Mostra aí Pra todo mundo que você sabe Mostra aí Pra esses 5 milhões de pessoas Que tá vendo 3 com 3 Valendo 10 reais Viu Já trocadinho 1 com 1 Falta só o 5 Eita, será que ela vai acertar? Não vale ultrapassar a linha, Julinha Não tá maluco, Zaz Ninguém vai ganhar Nem tu mesmo sabe Tá pedindo a gente pra fazer Sim mesmo, bora Eu não ganhei 10 reais Tu tá maluco Quem disse que eu não sei? Tu Manda aí Bota aí, gente Nos comentários aí Se vocês sabem resolver isso aqui Se mesmo Se nós não sabem Tu também não sabe Se mesmo Eu também não sou doce Mas eu tô perdendo nosso tempo aqui